Olá, famílias viajantes! Sejam muito bem-vindos! Eu sou Vanessa Marinho, sou do Travel Kids & Fun e hoje eu estou aqui para a gente falar sobre ViajaNet. É um aplicativo onde você pode pesquisar passagens aéreas e a gente vai falar um pouco sobre ele, como é que ele funciona, se vale a pena, se corre algum risco. Vamos desvendar todos esses mistérios, eu vou mostrar até algumas promoções que estão rolando com eles e vou explicar para vocês como é que funciona o site. Se vocês seguem o Passagens Imperdíveis, eles sempre colocam ali promoções de passagens. A maioria delas te leva para o site do ViajaNet e aí a gente vai para ele agora para eu mostrar um pouquinho sobre o site para vocês. Vocês vão ver aqui. Ah, Vanessa, como é que é a passagem aérea barata? Vou procurando, olha, tem milhas, tem várias companhias aéreas aqui que eu vou fuçando. Então vamos lá, olha, o site do ViajaNet, deixa eu até dar uma atualizada aqui, é um site que ele vai te dar passagem, pacote, hospedagem, aluguel de carro, seguro. Ele vende tudo no site, tá? São passagens com ele, que você compra com ele e tem algumas ofertas. O Passagens Imperdíveis, ele filtra essas ofertas e aí já vai te dando ali as datas certas, tá? Uma coisa, gente, que eu esqueci de pedir, se inscreve aqui no canal que ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês. E também deixa o like, que também ajuda com que esse vídeo chegue para mais pessoas, mais pessoas recebam essa informação. Então vou para o Santiago, ida e volta, saindo de São Paulo, R$ 879,78. Nova York com Miami, saindo de São Paulo, R$ 3,500. Esse daí, não sei. Lisboa, R$ 3,300 ali saindo de São Paulo. Tem algumas promoções, claro, que a gente vai ver que não vai valer a pena, mas tem muitas que vai sim. Deixa eu ver aqui. Na verdade, o que eu mais gosto de procurar por ele é por dentro do Passagens Imperdíveis, porque ele já faz esse trabalhinho ali, ele já filtra alguns sites, mas basicamente o ViajaNet, ele vende passagens da Gol, da Azul, da Latam, das principais ali do Brasil. Ele também vende passagens de outras, de outras companhias, tá? Então ele vai lá, você faz sua compra, Viaja Nacional, Internacional, aqui embaixo, olha, você filtra, se você quer uma companhia específica, até que todas as companhias que ele trabalha. A dica é, gente, já entra nelas e dá uma, faz o seu cadastro, porque caso tenha alguma promoção, alguma coisa assim, você sempre tá recebendo essas mensagens, passagens, ah, tá na promoção pra tal destino. Às vezes é muito bom ficar recebendo essas promoções. Então tem, ah, aqui se você quiser filtrar, já filtra, passagens nacionais, internacionais, então eu gosto bastante deles, ó, passagens aéreas, passagens promo, bora ver se passagens promos aqui pra, pra ver se tem alguma regrinha, que às vezes fica nas entrelinhas ali, pra gente, vamos ver, olha, o computador ajuda a gente aqui. Não é passeios. Deixa eu voltar aqui, que esse computador, ele, qualquer coisinha que a gente aperte, ele vai pra, ele já muda. Ir de volta de São Paulo pra Curitiba, R$266,00, Floripa, São Paulo, ó, ir de volta a R$400,00, São Paulo, Rio de Janeiro, ir de volta a R$305,00. Então ele já faz essas pesquisas aqui pra gente, aí ele tem dia, tá? Não é o dia que você quer, geralmente, essas passagens, olha, aqui, mas aqui tá, tá meio carinho. Recife, Salvador, Fernando de Noronha, R$1600,00 e de volta de São Paulo. Então tem, eles também te dão os pacotes aqui. Ah, Vanessa, como que eu sei se aquela promoção tá valendo a pena? Gente, você sabe como. Pesquisando, você tem que ter uma base. De quanto que é a passagem pra tal destino. Você tem alguns destinos em mente? Tá pensando em alguns destinos pra viajar? Já fica ali com aquela base da companhia que faz essa viagem, né? Que faz essa locomoção. E aí você já fica de olho, já pesquisa ali o básico. Ah, uma passagem tá isso. Você pode usar alguns sites que ele vai te dar ali o apurado do valor da passagem no decorrer do ano, no decorrer de alguns meses. Então, se vocês quiserem mais, escreve aí embaixo. Vanessa, fala sobre esse site aí que eu já vou saber e a gente faz um outro vídeo sobre ele. É, então, o que que eu gosto muito, como eu falei pra vocês, é entrar pelo Passagens Imperdíveis e lá ele vai te dar as promoções. Algumas delas vai te levar pro Viajanete, tá? Então, Vanessa, é um site confiável? Então, o Viajanete, ele não faz nenhuma promoção mirabolante. Ele só cata ali os dias certos daquela promoção e tá ali e coloca à disposição. As passagens podem acabar, claro, qualquer promoção pode acabar. Tem tempo determinado. Eles vendem, por exemplo, 10 passagens pra aquele voo com a passagem daquele valor mais barato. Então, as 10 pessoas primeiras que comprar vão ter essa promoção, vão conseguir a passagem mais barata. E aí, o Passagens Imperdíveis, ele faz esse filtro que eu gosto bastante. Mas é confiável ou não? Eu já comprei passagem pelo Viajanete, não tive problema algum. E como que eu faço pra saber se isso, se esse site é tudo confiável? O que que as pessoas andam reclamando? Geralmente, como ele não tem nenhuma promoção assim mirabolante, estão todas dentro do padrão. Quando a gente vê passagem assim com os preços muito, muito baratos, aí a gente tem que dar uma pesquisada pra ver se é real mesmo. Agora, se os preços estão dentro do padrão, mas com uma diferença ali que é de uma promoção ou algo específico, você sabe ali quando esse negócio é real ou não. Se estiver muito fora daquela pesquisa que você fez, daquele valor, daquela passagem, utilizo bastante antes de comprar qualquer coisa, né? Internet, principalmente, é o site do Reclame aqui. Às vezes, aparecem alguns anúncios pra gente, né? E em relação a isso, vocês têm que prestar muita atenção, porque às vezes você clica no anúncio, por exemplo, da Latam, e quando você entra, tá tudo como se fosse de lá. Nem tem site, mas a pessoa lá em cima que tá publicando não é a da Latam. Então, verifique em relação a isso pra que não ocorra nenhum golpe assim na internet de compras, tá? Então, o site do Reclame aqui, você vai aparecer alguma coisa, você vai pesquisar, ele já te dá um apurado de várias coisas no site sobre aquela empresa que você tá pesquisando. Então, olha, o Viajanete, vamos ver aqui, reclamações. Como que eu pesquiso, tá? Tô mostrando passo a passo aqui pra vocês como que eu faço essas pesquisas. A gente tem ali bastante reclamação, mas o que a gente tem que ver? Se essas reclamações são respondidas, ó, boa reputação. Então, assim, ele teve muitas reclamações, né? Na verdade, essas reclamações, às vezes, são informações que a pessoa coloca aqui, porque aqui eles respondem bem rápido. Então, assim, ó, nos últimos seis meses, 7,8 a 10 foi a média de pontos das reclamações que foram abertas aqui e eles responderam e resolveram o problema. Aqui, ah, mas, ó, tem várias não respondidas. Claro, há uma hora atrás, eles tiram ali, às vezes, um dia na semana, a cada dois dias pra estar respondendo todas essas reclamações. Então, olha, as pessoas têm 90 reclamações aguardando respostas. Eles devem responder a cada dois dias, como eu falei, mas eles respondem, ó. A empresa resolveu 85% das reclamações recebidas. Então, a empresa resolveu, ó, 71% das pessoas que reclamaram voltaria a fazer negócio. Então, às vezes, é o nome que erra, é a falta de resposta imediata, porque, às vezes, eles não respondem imediatamente. Vamos ver, ó. Respondidas, só pra gente saber o tipo de reclamação que chega aqui. Ó, geralmente é o suporte, ó. Que é porque, às vezes, a gente é acostumado a ter as respostas na hora. Mas, na internet, nem sempre a gente tem a resposta na hora que a gente quer. É, cancelaram a viagem há nove dias, ó. Não estornaram e ainda estão cobrando a mais. Vamos lá. Vamos ver, vamos fuçar aqui, gente. Vamos ver a resposta deles. Eles responderam. Às vezes, alguma falta de comunicação. Dia 27 de maio, fiz o pedido de cancelamento da minha viagem. Então, ele pediu o cancelamento. Ó, eles respondem aqui. Recebi sua reclamação devido às condições climáticas ocorridas no Rio Grande do Sul e o fechamento do aeroporto de Porto Alegre. Nossa central de atendimento está recebendo um número elevado de ligações e, devido a isso, está ocorrendo essa fila maior para conseguir ser atendido. Referente à reserva, conforme solicitado, efetuamos o cancelamento da reserva e a solicitação do reembolso integral. O protocolo de cancelamento foi encaminhado também pelo e-mail cadastrado. A reserva segue com o processo de devolução de prazo para ocorrer de até 90 dias, na mesma forma de pagamento utilizado na compra. Então, isso será repassado, a taxa de emissão da agência, no valor de R$ 175,00. O restante do valor é referente à CIA, segue de acordo com o prazo. Então, assim, você pode ver que eles respondem, está ocorrendo, você já sabe que está em relação a cancelamento, está ocorrendo esse problema porque eles estão recebendo uma demanda muito grande, principalmente por causa da ocasião do Rio Grande do Sul. Então, a gente, às vezes, tem que ter um pouquinho de paciência. Eu sei que a gente quer as coisas na hora, mas, às vezes, demora. O importante é saber que eles respondem, né? Eles estão ali, estão resolvendo. Alteração de horário. Recebendo notificação que o voo havia sido modificado e me passaram algumas opções para alternar. Isso ocorre até mesmo pela própria companhia, tá? Até mesmo quem muda o horário do voo é a companhia. Então, eles te passam alguns horários de voos que tem, porque como eles estão alterando, dependendo da quantidade de horas de alteração, você tem direito de mudar a sua passagem de dia para o dia que você escolher. Horário de voos que me passaram algumas informações de alteração, eu expliquei que, para mim, seria melhor no horário da noite, conforme realizei no dia da compra. Recebi uma outra mensagem dizendo que seria feita uma verificação com a companhia aérea. No entanto, até a data de hoje, ó, demorando um pouco também, o contato, alteração é um mecanismo que envolve fatores de segurança. Aproveita aqui a oportunidade. Não se confunde com a alteração contratual, programa realizado pelo transportador. Então, aqui ele está dando o respaldo dele, de toda a reclamação. Como eu falei para vocês, às vezes a reclamação de uma pessoa pode não ser a sua. Eu, pelo que eu leio, pelo que eu estou me informando sobre ViajaNet, é um site que as pessoas gostam de comprar, não tem nenhuma oferta mirabolante, pelo menos nunca achei, tem até umas que nem são tão ofertas assim, mas, de antemão, o que eu acho que as pessoas mais têm reclamação são em relação ao retorno, né, do tempo que você quer que resolva mais rápido e, às vezes, você está precisando que resolva naquela hora e não resolve. Não me deu retorno a respeito da viagem. Rio de Janeiro. Bom dia, solicita a abertura. Uma reclamação de quatro anos. Comprei passar quatro anos. Eu não vou nem parar para ler, porque todo mundo muda em quatro anos. Essa é uma reclamação pontual aí, com saída e chegada a Porto Alegre. E não consegui contato com a ViajaNet. Aí, aqui, olha, eles vão responder. Então, às vezes, você não tem... Quer uma resposta mais rápida? Vai aqui, que a galera... Eles respondem. Eles são uma agência, né? Bem claro isso. E aí, eu acho que vale a pena. Mas, o que eu oriento vocês é entrar no Instagram do Passagens Imperdíveis. Se vocês quiserem um vídeo sobre Passagens Imperdíveis, comenta aqui, Passagens Imperdíveis. E aí, você fica recebendo as notificações quando achar uma boa passagem ali. Eles lançam algumas promoções. Aí, você entra por lá e ele já vai te levar pelo ViajaNet para o site. Como eu falei, é sempre bom a gente conferir a passagem, verificar o preço na própria companhia para ver se realmente a promoção está valendo a pena. Tenha uma base do valor da passagem para aquele lugar que você deseja ir. Que aí, você vai ter esse parâmetro se está muito caro ou se está barato. Tá? Ou se está muito barato. Espero que tenham gostado do vídeo. Caso vocês queiram aprender mais sobre passagens aéreas, sobre planejamento de viagem, eu vou deixar o link de todos os nossos conteúdos aqui embaixo. Vou deixar o link dos nossos e-books, dos cursos, que podem te ajudar a viajar muito mais pagando menos, sem precisar perder o conforto, diversão e nada disso na sua viagem. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Envia esse vídeo aí para as pessoas que têm dúvidas sobre o ViajaNet. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. E se você tiver algum, já comprou uma passagem por ViajaNet ou algo do tipo, comenta aqui embaixo a sua experiência para a gente agregar mais para outras pessoas que vão assistir esse vídeo. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau! 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 Obrigado.